gambiarra. Sabe o que é gambiarra? É quando você precisa solucionar um problema da sua vida e você não sabe exatamente como. Então você vai lá e faz de qualquer jeito. E a reação da pessoa quando vê uma gambiarra normalmente é ficar confusa, é ficar tipo... Parece que quando você vê a Pabllo Vittar pela primeira vez, você fica meio... Aaaaaah! E aí você entende. Aí dá o clique, você fala agora entendi, não tô mais confuso. Quem nunca ficou confuso com o Pabllo Vittar, gente? Só eu? Só eu que fiquei confuso? O Bruno eu sei que ficou bastante. O Bruno eu sei que ficou... Ó! Um outro nível de confusão. Fiquei mexido. É! Pabllo, me dá um selinho. Cuidado, vem cá. Hummm... Ai, ai, ai... Ai... Ai, se eu escrevesse um livro. Ai, se os bastidores do YouTube falassem. Olha só, não partiu só daqui não. Então... Hoje a gente vai ver gambiarras sensacionais. Soluções pros pequenos problemas do dia a dia que brasileiro tem o dom pra resolver. Mas cê só vai ver se você tiver inscrito. Cês vão aprender aqui hoje como não resolver problemas na vida de vocês. Olha só que instrução incrivelmente útil. Como não solucionar os problemas da vida. É incrível! Se inscreve, galera. Vambora. Vem ser uma coruja. É só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Eu já cansei de falar. Tem o sininho do lado também, que é muito importante. Porque aqui embaixo tem um inscreva-se. Aí do lado tem um sininho. Se você não apertar esse sininho, o YouTube não te avisa que tem vídeo novo. Cê fica sem saber. E aí, faz o quê? Hum? 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 Tá, hum? É ruim, né, quando o nariz fica com catota. Cá. Esses dias eu fui fazer negócio lá de CrossFit. Hum? E aí foi... a Mirela foi junto. Hum? E aí eu abaixei pra pegar e eu peidei. Na frente de todo mundo. E não foi sem querer. Foi tipo... foi muito assim, ó. E aí, assim que eu subia, saiu o catota ao mesmo tempo. Ah, Bruno, cê tá de sacanagem comigo, Bruno. Foi um bagulho muito louco. Não é possível, cara. Não é possível. Você abaixou, peidou. Aí levantei... Levantou, soltou o nariz e saiu peleca. Foi bem complicado. Bruno é uma máquina de constrangimento, cara. Não dá. Não dá. Cristo. Vamos lá. Começando. Esse é o raiz. A gambiarra raiz, gente. Pra mulher serve um clipe. Mas pra homem tem que ser um prego. É quando arrebenta a desgraça da sandália. E aí você, pra poder continuar usando, você enfia um prego ali onde tá aquele clipe. Tá vendo? Já fiz muito isso. É normalmente a solução que você tem pra não ficar descalço. Porque a sandália, ela nunca arrebenta quando você tá em casa. Repara isso. Ela nunca arrebenta quando você tá em casa. Tá de boa, tô aqui andando. Ih, arrebenta. Não. É quando você tá a 18 quilômetros de casa. E não tem nenhuma loja de chinelo e sapato por perto. E você tá andando na rua. Solpa, diabo! Aí a sandália arrebenta. E aí, ó. Não posso fazer o símbolo que eu queria fazer. Aí você senta e quica devagar. Porque vai fazer o quê? Vai ficar andando na rua com o pé latejando, com o cimento quente. Bota um clipe que resolve a sua vida. Aí eu colocava o clipe e ficava mais dois meses usando. É, aí no caso é quando você gosta mesmo da pobreza, né? Você gosta. Você sente prazer na pobreza. Você nem usa chinelo, Bruno. Você anda descalço pra tudo que é lado. Na rua não, né? Você deve ser cheio sabe de quê? De lombriga. Você anda descalço na rua, na terra batida, no condomínio, terreno baldio. Agora eu descobri porque que eu emagreci. É! Aquele filme é de verme que tu comprou pra todo mundo porque tu tava com verme. Verdade, tá vendo? Eu vermifoguei a casa inteira, gente. Vocês verem como é que eu me preocupo. Vamos lá. Próxima gambiarra. Essa é excelente pra quem quer ver um filminho antes de dormir. Quem nunca ficou com o celular ou com o tablet assim na cara, deitado na cama e bate na fuça? Quem nunca tomou uma celularada na cara? Né? Todo mundo já passou por essa experiência. Esse rapaz resolveu. Porque ele usou a melhor solução da vida que a gente já ensinou aqui. Qual é? Fita crepe! Eu que saudade de fazer isso. Olha lá. Ele usou... Ah, ah, no caso é silver tape, mas serve, tá? Toda fita pra gente é fita crepe porque tem que servir pro meme. E ali ele consegue assistir o La Casa de Papel, o... O que que tá fazendo sucesso agora? O The Good Doctor? Desencantada. Desencantada, desenho, né? É desenho, mas é pesado esse desenho, menino. Comecei a ver, falei, cara, que isso? O filme começou! Eu vi um episódio. Fiquei... A Bruna viu todos. Fiquei assustado. A Bruna viu todos. É? Agora, eu queria pegar o cara que criou a tomada de Três Pinos do Brasil. Às vezes eu tenho pensamentos sádicos com esse cara. O cara que criou isso... Não, desculpa, eu tô pensando em coisas muito pesadas pra fazer com ele. Coisas que são infaláveis. Eu queria botar ele num quarto escuro, sem nada. Só com uma televisão ligada. E a música da Copa passando sem parar em loop infinito. Nunca parando. O volume máximo da televisão. Durante um ano. Eu queria fazer isso com o cara que inventou a tomada de Três Pinos do Brasil. Mas enfim, se você não tiver um adaptador, você não pode fazer isso. Pelo amor de Deus, você vai botar fogo na sua casa. Você vai botar fogo na sua avó. Você vai botar fogo em tudo. Vai morrer Três Fadas. Todo... Não faça isso. Ok? O cara pegou Três Benjamins. Pra mim, isso aqui é Benjamim, tá? Caso você não saiba o termo, é Benjamim. Se você falar... Ah, é T. Não, não é T, não. Não tem nada de T. Tá? Ah, T é uma letra, não é uma palavra. Não pode chamar alguma coisa de T. Isso é um Benjamim. Ih, o que é que é Tzão? É uma palavra, Bruno. É Tzão, não é um T grande. Ele pegou Três Benjamins e fez essa maracutaia aí, mano. Caraca, velho. A criatividade do brasileiro é um negócio sem limite. Agora, sabe o que é pior do que a tomada de Três Pinos do Brasil? É quando ela é grossa. É aquela tomada grossa de micro-ondas. Você faz o que com aquilo? Enfia onde? Não responde! Sabe o que é que eu fiz esses dias? Eu fiz essa gambiarra. Eu peguei um fio... Não, não, não. Tem criança assistindo, Bruno. Ensina a coisa com fio. Não vou ensinar o que eu fiz, mas eu sei que quando eu liguei o micro-ondas, apagou toda a casa. E aí eu fui, tentei de novo e apagou de novo. Próximo! Tá ganhando tanto assim, irmão? Fala a verdade pra mim. Tu tá ganhando tanto assim como pintor? Pra botar tua vida em risco? Quanto tu recebeu pra fazer esse serviço, parceiro? Olha pra isso, mano. Bruno, imagina a minha mãe vendo uma foto dessa e eu que tô ali em cima da escada. Meu Deus do céu, que ela acha onde é que tá essa escada, compra a escada e vem aqui em casa e me enfia a porrada com a escada. Caramba, mas o cara vai quebrar o pescoço. E tá pintando a parede de bege, se não fosse um vermelho, né, um laranja mecânica. Não! Bege! Quem gosta de bege? Agora, se a sua pizza tiver fria, o que que você faz? Ah, eu esquento no micro-ondas. Vai ficar uma bosta, tá? Mole. É, fica mole, fica massa, parece que passou na bunda. Fica um negócio horroroso. Fica muito ruim. Ah, eu esquento no forno. Ok. Mas e se não tiver um forno? Ah? Se a tua casa for daquelas que não tem fogão, é aquela chapa de negócio de fazer comida, que é só aí em cima, assim, cooktop o nome, cooktop. Cooktop, tem que ter nome chique, né? Até virar coisa de pobre, aí vai mudar o nome, vai virar, tipo, placa de cozinha. É assim. Se você não tem um forno em casa, existe uma solução. Você pode, olha aí, o método Brasilis de esquentar pizza. Cara, eu achei esse fenomenal, porque eu já passei por isso. Em Paris, juro, em Paris, eu estava no hotel. O hotel, eu não tinha muito dinheiro, então eu estava num hotel mais em conta. O hotel era bem ruinzinho e ele não tinha coisa pra aquecer comida. E pra economizar, eu pedia pizza. E aí chegava a pizza, chegava fria, mano. Paris tem uns negócios que você não entende, mano. Chegava a pizza fria, um frio de doer as bolitas, tá? Aquele frio de rachar. Eu queria comer uma pizzinha quente. A única coisa que tinha no hotel era o quê? Secador de cabelo. Eu juro, eu comi um monte de fatia de pizza esquentada com secador de cabelo e ficava boa. Ficava ruim, não. Eu já cozinhei miojo com vela. O Bruno sempre consegue, né? Ele sempre consegue. Se eu tivesse falado... Eu já cozinhei miojo com vela. Ele ia falar... Ah, uma vez eu matei um cabrito numa caverna e comi a carne crua. Não tem como ganhar do Bruno. É impossível. Quem cresceu em magia é imbatível. E quando a sua mãe manda você lavar a louça? E aí você fala... Claro, mãe. Eu sou um filho exemplar, mãe. Eu sou o melhor filho do mundo. Eu vou lavar a louça e eu não vou assistir o canal do Felipe Neto. É pra você deixar a sua mãe orgulhosa, né? Aí chega a hora dela chegar em casa e você só vê os farolzinhos do carro e aquele barulhinho do motor. E você pensa... Eu não lavei a caceta da louça. Por que que eu fiquei vendo o canal do Felipe Neto? É nessa hora que você só precisa de uma folha A4 e uma impressora. Porque você vai e faz isso. Mano, olha esse método brasileiro de engana mãe. Que safado! Que safado! Sabe o que é o mais revoltante? É que isso enganaria a minha vovó. Enganaria a minha vovó hoje. Minha vovó tá com 91 anos. Ela ia só olhar assim, meio de longe e não ia ligar. Então dá pra enganar de fato. O que é mais revoltante é que o trabalho que ele teve pra fazer, sei lá... Tem dois pratos na pia, Felipe. Pois é, cara. Tem nada nessa pia. Mas aí, eu sou de sinistro. Eu sou sinistro. Tem que me ver lavando a louça. Dois pratos na pia. Eu vou lavar e quebro quatro copos. Não tinha copo nenhum na pia. Tô falando sério. Eu não sei o que acontece, mano. É tipo, vou lavar a louça. O cachorro morre. Eu juro, eu não dou certo com cozinha, mano. A última vez que eu lavei louça, eu quebrei três copos. Sério mesmo. Sem... Sem de propósito. Não é tipo... Ah, você quebrou? Só pra poder falar isso e não lavar mais louça. Eu juro que eu tentei lavar a louça. Eu não sei. Agora. Vamos dizer que você quer dar um cagão? Você quer dar um cagão, né? É dar aquela aliviada. O Bruno adora fazer isso. É toda hora, mano. É impressionante. Quantas vezes ninguém liga? A gente fala, cadê o Bruno? Tá cagando. Como é que alguém tem tanto cocô? Como é que alguém produz tanto cocô? Eu não sei. É uma fábrica de fezes. Vou trocar teu nome. Bruno Fábrica de Fezes. Se você não tiver um banheiro... Tem gente que não tem banheiro, gente. Tem gente que não tem dinheiro pra ter um banheiro. Mas o que você pode fazer? Roubar um cone. Não, mentira. Não faz isso. Não rouba cone, gente. A prefeitura já não tem dinheiro pra nada. Vai roubar os cones da prefeitura. Não faça isso. Caso algum amigo seu tenha roubado um cone esteja por perto, esteja em algum lugar, você pode pegar um cone e fazer o seu próprio banheiro. Quando eu vi essa foto, Bruno, sabe o que eu pensei? Não cabe a tua bosta. É porque ele ia chegar no pinto. Bruno, você ia sujar a bunda. Ia entupir. Ia... Não vai depois de ontem, aquele rodízio de pinto isso aqui. Boa, tem que ver hoje, Felipe. É mesmo, cara? Muita gordura, né, cara? Bizarro. Impressionante mesmo. Fica boiando por cima da água. Bruno, se o teu cocô tá boiando, você tem que procurar um médico. Não é que tá boiando, é porque ele sabe quando ele enche... Tá, xixi, 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 xixi. Vou pro próximo aqui, porque não tá dando, não. Se você tem um carro... Esse, pra mim, é o melhor de todos. Você tem um carro... Mano, depois vai no app, no aplicativo, que a gente vai separar alguns posts que a gente não mostrou aqui e vai botar só lá no app. Vamos dizer que você tem um carro, só que o seu carro não tem aquele radar pra saber se você tá se aproximando de um outro carro ou da parede. Né, carro de rico tem isso, né? O carro tá se aproximando, ele começa... Aí é que eu sei que tem que parar. Aí, para. Se o teu carro não tem, você pode criar o seu radar de carro com a galinha que grita. Imagina, mano, o carro tá indo lá e costa... O brasileiro não tem limite, não, cara. Tá, não dá, mano. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E aqui nós temos, olha aí, o brasileiro, que ele queria andar de bike, mas ele também queria ter o conforto de estar no Amitsubishi. Porque dói a bunda, dói a bunda! Tá, não ande tanto de bicicleta então, mano! Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu ainda tava bem malofa, o banco entrava assim, tipo, parecia que a bunda abraçava o banco. Opa! Que bacana, que imagem que você me deu aqui, Bruno. Aí, você podia fazer isso, ó, rouba um assento da Gol, linhas aéreas e bota... É ruim pra diabo aquele assento. Deu todo respeito a Gol, vai que amanhã eu tô fazendo a publicidade da Gol aqui, beijo pra Gol. É verdade, não é tão ruim assim, não. Não, podia ser pior, podia ser o Webjet, lembra quando era o Webjet? Oi, ai, ai. Cês não pegaram o Webjet? A companhia Webjet, ela era tão ruim que o nego falava que era ônibus de asa. É. Cê parecia que tava numa van. E aí a Gol comprou e colocou os aviões na frota da dela. É, né, agora é da Gol. Não, mas trocaram os assentos, trocaram os assentos do Webjet. Mano, o Webjet é surreal, tinha... o assento era tão ruim que às vezes eu perguntava... Senhora, por favor, eu posso ir a pé segurando? Eu posso ir voar a pé? Porque não dá, velho. Mas era 23 reais a passagem pra... 23? Não, às vezes o Webjet te dava dinheiro. Voa com a gente, por favor. Vai ter só 4 horas e meia de atraso o voo. Eu juro que é só isso de atraso. Nossa, pior companhia que já existiu, cara. E gasolina? Se você precisar levar gas... Lembra quando acabou a gasolina, galera? Olha aí a solução. Cê pode levar a gasolina pra casa no saco das sendas. Mas aí a gente chega no ápice, pra mim, que é o caminhoneiro que precisava lavar a roupa. Ah, que sensacional! Ele, meu Deus, ele botou a roupa num balde, num balde. Tapou a parada, botou água com sabão e botou na roda do caminhão, mano. Isso é genial, Felipe. Isso é Brasil, Bruno. Isso é Brasil, Bruno. Entendeu? A gente sofre, a gente é ruim em quase tudo. Mas a gente é engraçado, a gente faz meme e a gente sabe fazer gambiarra. Ela lavou a roupa enquanto tava na BR-101. Ai, que sensacional. Tomando rebite e parando em lugar onde oferece serviço feminino de baixa qualidade. E por último, gente, a gente tem aqui uma foto da Webjet. A companhia aérea que a gente acabou de falar. Como era quando ela ainda operava. E eles precisaram fazer uma gambiarra. A pessoa tá de boaça lendo um jornal. Eu tava gritando. Eu tava me descabelando. Eu tava gritando em árabe. Porque eu ia ficar confuso. Eu já não ia saber mais o que eu tô falando, fazendo. É um papelão, Bruno. Papelão não segura nem água da chuva, Bruno. Com fita crepe. Confi... ah é! Ah, então tá resolvido. Tá solucionado. Por que esse papelão está preso com fita crepe? Nossa, duas vezes em um vídeo. Uh! Se inscreve no canal. Galera, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever. Vai no app, porque a gente separou mais algumas imagens de gambiarras quando tá lá no post do app. Que vocês com certeza vão gostar. Beijo, galera. Tchau!